É a maior fábrica de facas do país, existe há 65 anos e expecta facas para 35 países nos 5 conteúdos. Está ao pé das caudas da rainha e é a maior fábrica de facas do país. Existe desde 1945, entrega 175 trabalhadores e daqui saem por dia mais de 15 mil facas bem afiadas. É esta a maior cotelaria do país, vamos conhecer já a seguir. Fique por aí. Formou a oficina familiar de três irmãos que nos anos 40 trabalhavam o ferro e vendiam peças de cotelaria para a agricultura e para a cozinha. Em 1945 já empregava 25 pessoas e foi formada a indústria de cotelaria da Extremadura. A Icel é hoje a maior fábrica de facas do país e exporta 70% da produção. Este mês. Começou, de fato, por ser uma pequena oficina familiar. Hoje em dia está presente em mais de 35 países e a exportação representa 70% da sua faturação anual superior a 9 milhões de euros. É a maior fábrica de cotelaria existente em Portugal. Começa, de fato, como uma organização familiar. Eram três irmãos que trabalhavam artesanalmente o aço. Hoje em dia é a maior fábrica de facas em Portugal. Sim, é verdade. Isto começou por dois tios meus e o meu pai em pequenas oficinas em que faziam, nessa altura, apenas canivete. E em 45 juntaram-se, formaram a sociedade no outro lugar, que não era aqui. E só em 1960 é que iniciámos a produção de facas. Inicialmente só para o mercado interno e a partir de 70% para o mercado externo. Hoje em dia o mercado externo é, de resto, o vosso maior cliente, digamos assim. Sim, na ordem dos 70% é exportação. Exportamos isso essencialmente para profissionais, para a indústria da hotelaria e para a indústria da carne. Também exportamos alguma coisa para uso doméstico, mas em menos quantidade. O uso doméstico é mais para o mercado interno. E agora, a forma de fabricar facas é completamente diferente daquilo que os seus tios e o seu pai faziam há muitos anos atrás? É evidente. Eu estou na empresa há 50 anos e lembro-me perfeitamente. E era tudo feito manual, partindo de uma tiradaça, um martelo, forjavam as peças e depois era tudo amulado à mão. Era tudo manual. Neste momento, digamos que há uma... Portanto, passámos para a fase da automatização. Neste momento estamos a rebotizar o mais possível. Não é que o rebotizante se produza mais, mas conseguimos preços um bocadinho melhores e, portanto, temos mais competitivo. E podemos trabalhar em três turnos com uma só máquina. Se não fosse, teríamos que ter três máquinas em vez de uma. Muito bem. Vamos tentar perceber, então, as fases do processo. Nós estamos exatamente no princípio do fabrico da lâmina. Começámos por preparar o aço na guilhotina, em função da medida da lâmina. E agora aqui vamos cortar propriamente a lâmina, em que temos duas operações. Na mesma operação, cortamos e furamos. A ferramenta já é semi-automática. Já sei o passo da ferramenta. A seguir, vamos passar para o tratamento térmico, num forno contínuo, em que vamos dar dureza à peça. No forno, temos uma asfera controlada, com hidrogênio e azoto, para evitar a oxidação da peça, para que o aço não perca as suas propriedades. Nesta operação do forno, vamos tirar uma dureza. A peça vai ter uma dureza de 57 roco-LC dureza. As temperaturas, chamamos nós de austenização, serão na ordem de 1080 graus centígrados. E o tempo que a peça vai levar a atravessar o forno, será de uns 45 minutos, mais ou menos. A dureza é, por resto, um dos fatores mais importantes de uma lâmina? Sim, a dureza, para depois mantermos o poder de corte das lâminas, e elas também terem flexibilidade, esta operação de tratamento térmico é muito importante. A seguir, depois do corte, passa-se para amular a lâmina, digamos assim. Sim, depois da peça estar com o tratamento térmico feito, então vamos amular a lâmina, e o teste seguinte será de polimento. E nós estamos, precisamente, já a ver a fase da amulação. A fase da amulação, exatamente. As lâminas, depois da temperada, as irremunidas, vêm para a zona da amulação, adonde se vai desvastar o aço, para se preparar a zona do corte da faca, a ficar com a espessura adequada, para que o corte depois seja bom. A máquina é sempre um par de máquinas, uma esquerda e uma direita, porque vamos amular as duas faces da lâmina da faca, e a compensação do desgaste das mozes é toda feita de forma automática, para que a espessura de todas as lâminas seja igual. A seguir a esse processo de amulação, vamos realmente polir as lâminas, com um processo ou um polido satinado ou um polido brilhante, e aí terminamos com a lavagem e a lâmina propriamente dita. Hoje em dia, este trabalho é todo feito por raboso? Nas séries grandes, é todo com robôs, temos algumas séries e algumas pré-séries de amostras, em que ainda temos máquinas de trabalho manual a fazer. E a seguir, é a fase da afinação, do afiar? Do afiar, exatamente. Teremos que depois passar por dois processos, que dependerá do tipo do cabo, em que vamos ter cabos de plástico ou cabos de madeira, fazemos a montagem primeiro desses cabos, e vamos acabar o cabo terminando no processo de afiação. Diremos assim, a afiação vai ser a última operação antes de limpar e de embalar a lâmina propriamente. Muito bem. Hoje em dia, este trabalho é todo feito já com robôs. Quantos robôs é que há aqui a trabalhar 365 dias por ano, sem almoços e sem esses problemas? 365 dias não há, há 280 para aí. Neste momento temos já 20 robôs e estamos a automatizar, a robotizar mais e mais máquinas. Todas aquelas que for possível a robotizar, nós vamos a robotizar. Não quer dizer com isto que vamos despedir o pessoal, porque não vamos, mas vamos, portanto, alguns trabalhos que estão sendo feitos fora, a nível da embalagem, vamos aproveitar o nosso pessoal para fazer aquilo. Por dia, quantas facas é que saem daqui? Todos os modelos e também na ordem das 15 mil por dia. Muito bem. Então, a fase seguinte é a montagem dos cabos. Podem ser cabos de plástico ou de madeira. Hoje em dia já há uma tendência grande para se usarem só cabos de plástico. A madeira está a cair em desuso. A seguir, vamos ver então a montagem desses cabos e também o afiar das facas. Tanto a faca. É facto interessante vermos como se fabrica um utensílio que conhecemos tão bem do nosso cotidiano. Há 65 anos que a Icel se mantém na mesma família e é hoje a maior cotelaria portuguesa. Funciona na Benedita, perto das Caldas da Rainha. Temos estado a acompanhar o processo de fabrico de uma faca. Há pouco vimos o corte e o amulador das facas e agora as espelhonas. Continuamos de facto a acompanhar a fabricação de uma faca. Nesta que é a maior fábrica de facas do país. A maior cotelaria, digamos assim. E estamos agora numa fase em que se está já a pôr os cabos nas facas antes de serem afiadas. Exatamente. Neste momento estamos a meter cabos em facas de madeira. Mas quando do início os cabos eram de chifre de boi. Portanto, eram cortados os chifres, eram aquecidos, eram entalados para ficarem direitos e depois eram trabalhados na faca. Depois passámos à fase da madeira, que ainda se continua a usar, mas em menos quantidade. Dado que para a indústria hoteleira e para a indústria da carne já não é autorizada. E estamos neste momento já na fase dos plásticos. Plásticos com bastante resistência, que podem estar em contato com alimentos que não há problema. E alguns também com antibacteriano, que não acumulam bactérias. Portanto, é a última inovação da Excel. E depois, há várias formas também de colocar estes plásticos. Pode ser assim, manualmente, uma mistura manual? As facas de plástico, há dois tipos. Há as que são revitadas, porque são duas peças, e há as que são injetadas diretamente. Eu diria que para uma questão de higiene, para os restaurantes, talhos e hotéis, deveriam ser as facas injetadas diretamente, porque aí não há a possibilidade de entrar dentro de bactérias. Entretanto, nesta fase do processo, há depois também o polimento, digamos assim, do plástico. Não sei se é este o termo. Portanto, o cabo é montado e depois tem que ser todo rectificado. Feito aqui neste robô. Aqui é feito, ou manual ou nestes robôs. Tudo isto desen desenvolvido por nós aqui dentro. Todos estes processos são feitos antes da lâmina estar afiada, até para evitar problemas? A soberança para evitar os cortes. Realmente, fazemos o acabamento do cabo em todo primeiro, antes de afiar a lâmina. Neste robô, tem um cabo com plástico, que é um POM, e estamos num processo de lixagem. E vai ainda, a seguir a isto, haver um processo de polimento. Para dar melhor acabamento ao cabo. A última operação, realmente, vai ser a afiação da lâmina, que processa aqui nesta secção. É curioso ver que, antigamente, provavelmente estas fábricas eram mais trabalhadas por homens. Hoje em dia, já há muitas senhoras também a trabalhar nas fábricas, de facto. Sim, nós temos aqui quase metade, metade, já. E as senhoras, em alguns trabalhos, até acabam por dar mais rendimento que os homens. São mais... Dão mais rendimento em certos trabalhos que os homens. Há outros problemas, mas isso nós procuramos controlar. Em termos de salário, é mais ou menos igual. Não há diferença. E depois, há um rigoroso controle de qualidade feito aqui na fábrica. Sim, nós temos o controle ao longo do processo, em várias operações. As peças que são detectadas, quando feito, vão sendo retiradas. E quando chegam à embalagem, há o último controle. São retiradas todas as outras que passaram. Em termos ambientais, é preciso dizer também que a fábrica não produz desperdícios. Ou melhor, produz, mas reaproveita-os. Produz, mas é tudo reaproveitado. Somos certificados pela norma 14 mil e um. Todos os lixos são tratados e saem daqui levados só por empresas credenciadas para os levarem tratados. Estas facas têm uma garantia, pelo menos, de 25 anos. E esta garantia é também garantida, digamos assim, pelo controle de qualidade que é feito neste laboratório. Exatamente. Aqui controlamos as espessuras das facas, controlando-nos o ângulo de afiamento. O ângulo de afiamento de uma faca tem que se situar entre os 25 e os 30 graus. E fazemos a medição do poder de corte da faca. Isto é, do poder de corte inicial e da retenção do... Esta máquina que estamos a ver agora é exatamente a máquina que mostra o ângulo, não é? Exatamente. Chama-se um goniómetro e mostra o ângulo de afiamento. E depois, é importante também saber o poder de corte, que é outra máquina que, segundo sei, só existem duas, do género em Portugal. Exatamente. Existe uma no laboratório no Porto, existe esta na ICEL. Nós aqui fazemos o teste de corte. Nos três primeiros ciclos, verificamos a retenção do poder de corte, ou melhor, o poder de corte inicial, que tem que se situar num valor à volta dos 60, e depois a retenção do poder de corte, que tem que chegar aos 200. Agora descodifico-me isso. Isto é, este é um papel abrasivo e simula, de certa forma, a utilização da faca por um profissional. Portanto, estas facas durarão, este afiamento que é dado aqui na fábrica, durará quanto tempo, por exemplo, num restaurante, a funcionar todos os dias? Provavelmente, se for um profissional, tudo depende da utilização que ele vai dar. Mas nós temos que garantir, pelo menos, a utilização diária e ele depois utilizará o fuzil ou outro equipamento para lhe ir puxando o corte. O que é importante aqui é que a faca tenha a qualidade suficiente para quando ele, depois a afiar, conseguir vir a obter o mesmo desempenho em termos de afiação. E depois há materiais próprios também para afiar as facas. Sim, existem os fuzis e as pedras de afiar, sobretudo, são aquelas que nós recomendamos. Para além de algumas máquinas de afiar mais pequenas que existem, os mais utilizados são mesmo os fuzis e as pedras de afiar. Muito bem, como é que se chama esta máquina? Esta máquina é uma máquina que mede o poder de corte, não tem nenhum nome especial. Muito bem, esta máquina que mede o poder de corte é, então, a segunda máquina em Portugal, só há duas como estas, uma aqui e outra no Porto. E garante, esta e outras máquinas garantem a qualidade e a durabilidade destas facas fabricadas na ICEL, a maior fábrica de facas do país a funcionar aqui na Benedita desde 1945. Obrigada, pois muito bem, assim ficámos informados sobre tudo que diz respeito à cotelaria e sabemos como se faz de faca da faca que usamos todos os dias.